A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está a afetar a economia global mais do que o previsto. O Fundo Monetário Internacional reduziu a sua previsão de crescimento mundial para este ano em dois décimos para 3,5%. A confirmarem-se estes dados, o crescimento dos Estados Unidos cai mais de 1%. Espanha e Itália também desaceleram ligeiramente. Reino Unido, França e Alemanha terão um pequeno crescimento. O corte nas previsões mundiais do FMI poderá ser maior caso o Reino Unido saia sem acordo da União Europeia ou se o confronto comercial entre os Estados Unidos e a China agravar-se. Se olharmos para as previsões de médio prazo, pensamos que uma decisão para uma economia como a do Reino Unido, muito aberta ao comércio e especialmente nos serviços comerciais, afastar-se os seus principais parceiros, vai ter um preço. O FMI espera que os bancos centrais reconheçam o novo cenário de risco e suavisem a normalização das políticas monetárias. A previsão do crescimento económico da Europa também foi revista com as três maiores economias da zona euro, Alemanha, França e Itália, agora com um crescimento mais lento do que o FMI previa e com isso a desaceleração da zona euro em 2019. ...slowing down in 2019. Sasha Vaculina from Davos for Euronews.